Olá pequenos, tudo bem? As férias acabaram e amanhã as aulas começam, não da forma presencial como gostaríamos, mas temos horários agendados com as professoras e com os amiguinhos. Nesses horários vocês brincarão, conversarão e aprenderão muitas coisas interessantes. As professoras já enviaram hoje o roteiro de atividades da semana. Participem de todos os momentos. Se não conseguirem participar no momento que está determinado, não tem problema. Quando a mamãe e o papai puderem, vocês acessam e conseguirão fazer as atividades, tá bom? Estamos com muitas saudades de vocês e logo logo estaremos juntinhos novamente. Ah, vocês já aceitaram um convite para o Google Sala de Aula? Nós mandamos aí um convite para vocês pelo e-mail. É verdade, vocês já têm um e-mail. Então peçam para o papai e a mamãe acessarem esse e-mail e aceitarem o convite. Assim vocês poderão participar de todas as atividades propostas. Um beijo no coração de cada um de vocês.